O esportivo foi derrotado pelo São Luís por 1 a 0 em sua estreia na adesão de acesso em 2017. O confronto foi realizado na noite desta quarta-feira, dia 8, no estádio da Montanha dos Vinhedos. Com gol anotado por Jean Dias no primeiro tempo, a equipe de Juiz superou os donos da casa pelo placar mínimo, conquistando seus primeiros pontos na competição. O jogo começou bastante equilibrado, com as duas equipes chegando forte ao ataque. A primeira chance de gol foi protagonizada pela equipe da casa, a qual com o Vinícius finalizou com perigo dentro da área, passando à esquerda do goleiro Jônatas. O São Luís explorou a velocidade e as bolas aéreas para chegar ao ataque, também conseguindo boas oportunidades de gol. Aos 40 minutos da partida, Jean Dias cortou para o meio e finalizando no goleiro de Müller, sem chances para o goleiro Alvesou, abrindo o marcador em 1 a 0. Na etapa final, as equipes tiveram poucas chances claras de gol, com o São Luís chegando com mais frequência no ataque. Principalmente através de chutes de longa distância, mesmo esboçando uma pequena pressão no final da partida, a equipe de Badico não conseguiu quebrar o forte sistema defensivo adversário, terminando a partida com a vitória dos visitantes. Estreia sempre é complicado, ainda mais quando estreia em casa, em uma competição tão difícil como é a divisão de acesso. Tropeçamos, não foi o resultado que nós esperávamos, que almejávamos, mas é o início de uma competição, tenho plena convicção no trabalho e nós seguir trabalhando, focando, intensificando os trabalhos, porque já no próximo domingo nós temos um confronto difícil, mais um confronto difícil contra a equipe do Farroupilha e nós temos aí que fazer o resultado que nós conseguimos fazer hoje à noite. Nós não jogamos contra ninguém, nós jogamos contra uma grande equipe que eu sou em São Luís. Propomos o jogo, buscamos, é uma estreia, acabamos tendo algumas peças com dificuldade, nosso time também foi estudado. Cara, eu vi um esportivo, embora não sendo brilhante, ele lutou todo o tempo, é essa que tive onde acesso. Na realidade, acabamos não tendo um poder de criação tão grande como a gente esperava, mas eu gostei, saio daqui triste, mas eu vi que a equipe foi briosa, lutou, a competição é dessa maneira. Acredito que a gente, depois de tomar o gol, sentiu um pouco, tentamos criar algumas alternativas durante o jogo, mas pegamos a equipe qualificada e aí não pode ter o mérito da equipe do São Luís, que soube nos neutralizar e fazer um grande jogo e sair daqui com uma vitória. A primeira rodada da divisão de acesso já havia iniciado no último final de semana. Pelo grupo do esportivo, União Frederiquense venceu a equipe do Brasil de Farroupilha, jogando em casa pelo placar de 2x1, e o Glória da Vacaria também venceu em casa por 1x0 a equipe do Lajadense. O outro duelo do grupo, que é entre a equipe do Panambi e também a equipe do Tupi, foi adiado para o final deste mês. E agora o esportivo tem nas próximas rodadas dois jogos fora de casa, enfrentando o Brasil de Farroupilha no próximo domingo, dia 12, às 4h, no Estádio das Castanheiras, e o Glória na próxima quarta-feira, dia 15, em Vacaria. O técnico Badico fala do tempo que terá até o próximo confronto contra o Brasil e também o que a comissão técnica fará para mobilizar novamente o grupo e buscar os primeiros pontos na competição. Bem, é um lugar de tranquilidade, cara. Eu acho que ninguém gosta de perder. E a responsabilidade da derrota é minha, eu assumo totalmente ela. Se tem alguém que tem responsabilidade, sou eu. Então, vou conversar com os jogadores, eu conheço o grupo que eu tenho, sei com quem a gente está trabalhando. Cara, é uma competição difícil. Então, vamos ter tranquilidade, humildade para poder corrigir aquilo que não foi legal no jogo hoje e consciência que nós temos que procurar classificação. Como seria legal tu buscar uma classificação invicto, tu buscar um título invicto? É que a competição é nivelada, nós temos que pensar passo a passo. Hoje perdemos uma batalha, temos uma guerra pela frente, tem dois jogos difíceis aí na sequência. Mas é passar tranquilidade para os jogadores, esse é o momento da gente ter muita cabeça fria, ter convicção, a gente tem que estar fazendo, mas passar para os jogadores de tranquilidade. Nesse momento, a gente tem que esfriar os ânimos e ter tranquilidade para poder reanimar o grupo, fazer um grande jogo no domingo contra o Brasil do Farroupira, buscar os três primeiros pontos. O ano passado a gente também estreou com uma derrota em casa na competição. Ter tranquilidade, eu acho que futebol é passo a passo. Hoje foi uma noite que a gente não teve a felicidade de fazer aquilo que a gente sabe que tem capacidade de fazer, mas infelizmente foi um dia que algumas peças e algumas coisas não funcionaram. Isso faz parte do jogo.